Quem é esse cidadão que se auto-intitula craque-neto? Ele se diz ser craque no futebol, onde ele foi jogador ali do Corinthians, foi jogador do Guarani, ele diz que ele foi craque de bola. Foi craque, um jogador fenomenal. Por isso mesmo, ele se auto-intitula hoje em dia como craque-neto. E quem falar o contrário, ele fica pé da vida, fica com raiva, vai pra cima. Quem é esse cidadão chamado neto? José Ferreira Neto. Quem é esse cara? No vídeo de agora, eu vou trazer pra vocês, vou revelar pra vocês, mostrar pra vocês a verdadeira face desse cara chamado neto. Quem realmente ele é? Quem realmente esse cidadão é? O monstro que esse cara é? Porque não engana mais ninguém. Esse camarada não engana mais ninguém. Chega de teatrinho. Chega de fazer teatro na TV. Inclusive num canal aberto, chamado Band, lá no programa Os Donos da Bola. Chega! Vou mostrar pra vocês a verdadeira face desse camarada chamado neto, que pra mim não é craque. Craque pra mim é o Ronaldo fenômeno. É o Ronaldinho gaúcho. Romário. Messi, Cristiano Ronaldo. Agora, neto ser craque? Craque, neto? Da onde que ele tirou isso? E eu vou trazer pra vocês, mostrar, vamos trocar essa ideia, eu e você. Vocês vão comentar aqui embaixo, nos comentários, o que vocês acham desse cara. Qual a opinião de vocês sobre este cidadão chamado neto. Tá bom? Mas antes, rapaziada, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento. Também, então, vai sentando o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito e inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Só deixando uma coisa bem clara. Eu não tô vindo aqui defender politicagem. Eu não estou vindo aqui levantar bandeira pra direita, nem pra esquerda, nem pra centrão. Apenas eu estou vindo aqui falar, desabafar, dar minha opinião sobre algo que é mais importante nesse momento, que se trata de vidas humanas. Estamos falando do povo do Rio Grande do Sul. Eles precisam da sua ajuda, da minha ajuda, da ajuda de todo mundo. E não dá pra entender como que existe ser humano que é contra a ajuda pro povo do Rio Grande do Sul. É, tem sim. Tem pessoas que são contra. Contra quem está ajudando o povo do Rio Grande do Sul. E uma dessas se chama Neto. Lá, ex-jogador, agora ele é apresentador lá do programa Os Donos da Bola. Do canal Bande. É, exatamente. E quem é esse neto, cara? Quem é esse neto? Esse cara que tem um espaço na TV, né? Tem um espaço monstruoso, monstruoso numa TV aberta. Fala o que bem entender. Ataca todo mundo. E a emissora Bande não faz nada. Por que que a Bande não faz nada? Por que que a Bande não toma nenhum tipo de providência? As loucuras desse camarada chamado Neto. Por quê? Pois bem, se você não está entendendo o que aconteceu. Eu vou mostrar pra vocês. O que acontece é o seguinte. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro está fazendo uma campanha para ajudar, levantar dinheiro, mantimentos, tudo que for para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Ele está levantando, pedindo doações. Ele está fazendo essa campanha. Coisa muito bacana, onde muita gente está fazendo. E o Guarani, o clube Guarani Futebol Clube, onde o neto se diz ser ídolo dos caras, o Guarani, vendo essa ação do ex-presidente, foi lá e falou, cara, eu vou ajudar, vou entrar nessa. Eu vou entrar nessa também com o ex-presidente Bolsonaro e eu vou ceder aqui o espaço do clube Guarani para qualquer tipo de ajuda. Para quem quiser usar esse espaço para conseguir doações, pode usar. E nisso, meus amigos, o neto que é declarado esquerdista, é declarado lulista, que para mim tanto faz, é o que eu falo. Se o Lula está ajudando, tem que ajudar. Muito bem. Se o Bolsonaro está ajudando, é isso, tem que ajudar. Se pessoas da esquerda, que eu não gosto, estão ajudando, porra, legal, tem que ajudar mesmo. Se pessoas da direita, que eu não gosto, estão ajudando, tem que ajudar. Parabéns. Se pessoas do Centrão estão ajudando, que eu não gosto dessas pessoas, mas eles estão ajudando, parabéns também. Tem que aplaudir e tem que ajudar essas pessoas. Só que o neto, ele detesta. O Bolsonaro. Aí tudo bem, porra, pode detestar quem quiser, mas ao ponto de querer boicotar ajuda para o povo do Rio Grande do Sul, aí para mim passou dos limites. Passou dos limites. Aí não dá. Aí não tem como ficar calado, irmão. Não tem como ficar calado. E foi isso que aconteceu. O neto, o neto, simplesmente em seu programa ao vivo lá nos Donos da Bola, na Band, falou o seguinte, ameaçou o clube Guarani. Presta sua atenção. Deixa eu falar, o Guarani, o presidente do Guarani, o vice-presidente do Guarani, diretor do Guarani, se vocês fizerem isso que eu estou vendo, o que vocês vão fazer hoje aí, vocês esquecem. Esquecem. Pode esquecer, hein? Esquece o ídolo aqui. Pode esquecer, hein? Se vocês vão fazer isso hoje aí com o Guarani, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. O Guarani é um time da democracia, diga-se de passagem. Cara, não dá para acreditar. Ele simplesmente ameaçou. Se vocês fizerem isso que vocês estão querendo fazer, acabou aqui o ídolo, hein? Se vocês fizerem isso que vocês estão querendo fazer aí, já era, hein? É melhor vocês não fazerem. É melhor vocês não fazerem. Tipo, é melhor vocês não ajudarem Rio Grande do Sul. É melhor vocês não arrecadarem alimentos, dinheiro e o que for preciso para o povo do Rio Grande do Sul. Não façam isso, hein? Cara, que maluquice. Simplesmente o Neto boicotando doações para o Rio Grande do Sul. Simplesmente o cara boicotou e ainda está boicotando. Só porque o Bolsonaro está no meio dessa campanha. Cara, que maluquice. É a mesma coisa de eu vir aqui sendo Flamengo e ver o Vasco ajudando e dizer ô, ô, ô Vasco. Pelo amor de Deus, vocês estão fazendo errado, hein? Não fazem isso não, pô. Que negócio é esse? Eu criticar o Vasco, pois o Vasco é rival do Flamengo, mas eu criticar o Vasco porque o Vasco está ajudando o povo do Rio Grande do Sul. Cara, que não tem cabimento isso, irmão. Eu vou elogiar, eu vou aplaudir todo mundo que está ajudando, todo mundo que está empenhado em ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Eu me levanto e aplaudo. Só que o Neto não. Quem é o Neto, cara? Qual é a verdadeira face do Neto? Pois bem, vou já falar para vocês. O Guarani, para quem não viu, o Guarani deu uma porrada na cara do Neto. O Guarani, vendo essa postura infame desse ex-jogador, falou o seguinte em sua rede social, no seu site oficial, emitiu uma nota falando o seguinte, o Guarani Futebol Clube esclarece que atendeu com prontidão a solicitação do governo estadual para a realização de campanhas de arrecadação de mantimentos em favor das vítimas do Rio Grande do Sul. Este caso está acima de todo e qualquer interesse político partidário, devendo ser encampada por todos nós, brasileiros, que temos a obrigação de auxiliar nossos irmãos necessitados. Toma na cara, Neto. Pega essa na tua cara. E continua, o Guarani não possui aspecto político. É um clube de futebol feito por pessoas com as mais diferentes ideias e conceitos. Comungamos com tudo da filosofia de que os direitos humanos devem ser respeitados acima de tudo. e cumpriremos nosso papel social prestando apoio a todo aquele que demonstrar o desejo de ajudar o próximo em momentos difíceis. Deste modo, o Guarani coloca as suas dependências à disposição das autoridades federais, estaduais e municipais para a realização de eventos que possam contribuir para a solução de problemas coletivos como é a tragédia gaúcha. Todo e qualquer pedido neste sentido será acolhido independente de coloração política de seus organizadores. A vida sempre será mais valiosa do que qualquer posição partidária. Toma essa na cara, Neto. é isso. É isso, cara. Vidas. Vidas em primeiro lugar. Vidas humanas em primeiro lugar. Para de ser babaca. Para de estar se aproveitando de uma tragédia para querer levantar bandeira. Bandeira partidária do lado que tu apoia. Para com isso. Num momento tão crítico desse do povo do Rio Grande do Sul, todo mundo tem que se unir. ninguém tem que olhar para merda de política. Ninguém tem que olhar para isso. É todo mundo em uma união para ajudar o seu próximo, para ajudar os irmãos lá do Rio Grande do Sul. Aí você me vem uma palhaçada dessa numa emissora, num canal aberto, num programa ao vivo, boicotar quem quer ajudar. Boicotar o Guarani que quer ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Então, qual é a verdadeira face do neto? A verdadeira face do neto é essa que vocês viram aí. Não se enganem com esse rapaz, com esse senhor. Não se enganem. Esse cara, em questão de um minuto, ele está te elogiando e logo na sequência está te apunhalando pelas costas. E esse é o neto. Esse é o neto. Eu ainda tinha um pouquinho de respeito por esse cidadão. Agora, o meu respeito por ele acabou. Porque não se faz isso. Né? É um lobo vestido na pele de cordeiro. Esse é o neto. Não se deixem enganar. Se você acha que o neto é aquele cara bonzinho, isso, aquilo não é. O neto é isso que eu mostrei aí pra vocês. Ele boicotando o Guarani, boicotando ajuda pro Rio Grande do Sul. Tipo, ele quer que se ferre, porque é o outro lado político que está ajudando, então não pode. É inadmissível isso ou não? É molecagem isso ou não? Hã? É desumano ou não? Enfim, enfim, como esse mundo, como esse povo está, não todos, não posso generalizar, mas tem ser humanos que é podre por dentro, que é podre por dentro e esse neto infelizmente é um deles. Desculpa, quem gosta do neto, mas essa é a verdadeira face do neto. Ele é isso que vocês viram aí no vídeo. ao invés de ajudar, está atrapalhando. Coisa que ele nem fez, não tirou um real do bolso. O neto não tirou um real do bolso para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Eu quero que ele prove. Eu duvido, eu duvido, eu desafio, eu desafio o neto. Não pode ser depois desse vídeo não, não pode ser depois desse vídeo não. eu desafio o neto mostrar um comprovante que ele tirou do bolso para doar para o povo do Rio Grande do Sul. Tirou dinheiro do bolso para fazer doações. Não fez isso. Não fez isso. Exige, ele só faz exigir dos outros, mas ele não tira do bolso para doar. É o fiscal, né? É o fiscal de doações. É brincadeira o ser humano, cara. É brincadeira esse neto. Enfim, já comenta aí, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima e saudações.